Olá Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem enfim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos nós Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos nós Nós E o amor